Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor Águas que correm do trono, águas que curam, que limpram Por onde o rio passar, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Existe um rio, Senhor Que flui do Teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limpram Por onde ele passar, por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Este rio está neste lugar Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Quero beber do Teu rio, Senhor Quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Que teu e o answer Quero pastar, say, que ficaremos Tu és burning em Tuo, Senhor Tua ta tecę Tua para atingir em 1971 Tchau.